Fala galera, mais um vídeo aqui do canal da Authentic Games e dessas aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo, na verdade o início da série de Minecraft Dinossauros velho Empina meu irmão Empina como assim pô Vocês viram que recentemente acabou a série de Minecraft Cidade no canal e eu falei que nós íamos vir com uma novidade muito bacana, que é agora Minecraft Dinossauros velho Faz o dinossauro aí mano, pô Não, isso não é um dinossauro Ah é melhor, agora tá parecendo um dinossauro de verdade A ideia é o seguinte galera, vamos lá, por que estamos com roupa de primitivos? Porque aqui é uma mistura do mod do primitivo com o dinossauro, só que um primitivo muito novo família A ideia é voltarmos os dinossauros aqui pra esse mundo maravilhoso, tanto que a gente, olha que lindo esse mundo pocão Não, não, não Ele vai ficar mais bonito ainda quando tiver muito dinossauro espalhado aqui Nossa, já pensou Olha aquela montanha lá em cima, imagina o bracinho curto lá em cima meu irmão E a ideia galera, é trazer de volta os dinossauros pra esse mundo, ó Mano, essa terra toda aqui onde nosso zóio nem vê mais, mano É encher de dinossauros aqui, só que pra isso nós precisamos evoluir, né Como homens primitivos, velho Exatamente Desde o zero, mano Ô, Túlio, sabia que existe uma teoria? Porque tudo na vida existe várias teorias, certo? Tá, pocão, diga essa teoria que você tá falando então Falaram que os dinossauros acabaram por causa dos pundeles Hã? Porque o negócio era bravo, mano, imagine só Pô, que como que um pundi dinossauro acaba com todos eles, velho Mano, o T-rex, ele pesava mais de seis tons, tonelada Seis tons Então, você imagina só a flatulência, meu irmão Então, pocão, isso quer dizer que ao peidar, eles estavam destruindo o nosso mundo, né Aham, aí pegou fogo Então foi, eu não sei lá, mas aqui aconteceu isso, galera Os dinossauros peidou tanto que eles foram embora E nós vamos trazer eles de volta à vida E o legal, galera, qual que é a temática aqui? O survival, ele também mudou e tá bem diferente Pra gente poder fazer os equipamentos básicos do Minecraft Nós precisamos pegar algumas pedras Tanto que eu tô vindo aqui, ó, e pegando as pedrinhas no chão Essas do chão? É, essas pedrinhas aqui do chão, pocão Tá vendo que quando você pega elas, você pega um manto Stone Rock E serve de arma ainda, serve de arma, ó Dá pra tacar pedra Toma, legal! Ai, ô, calma aí, meu amigo Não gasta, não gasta Vamos na moral É E aí, outra coisa que a gente precisa fazer é pegar a fibra de planta, pocão E aí, fibra de planta, nós pegamos quebrando a grama Que daí ela tem chance de dropar essa fibra mais clara Ou a fibra já morta já da planta mesmo, véi Ah, eu tenho a tria de plant fibers e tenho a plant fibers É, então, essa plant fiber é como se fosse uma fibra viva E essa daqui é a fibra que já morreu já, véi E tem os grilinhos também, né? É, os grilinhos a gente vai usar no futuro pra alimentar os dinossauros de herbívoros, Iagão É, isso aí E aí, olha só, véi A gente também não consegue pegar a madeira sem estar com os equipamentos E aí, como que a gente pega graveto, pocão? Eu me pergunto como é que você pega graveto, véi Como que a gente pega graveto, meu irmão? Aqui, ó, você tem que vir aqui nas folhas da árvore E ir batendo até cair graveto, véi, ó Eu vou falar pra tu que eu já tô com fome Tô conseguindo nem andar quase já Iagão, não desiste, mano Os dinossauros precisam de nós Pega uma cenoura, uma maçã pra nós aí, que eu tô com fome Não, mano, os dinossauros precisam de nós Pronto, ó, peguei 11 gravetos aqui E daí, pocão, o primeiro item que nós vamos fazer é esse aqui, ó Nós vamos fazer o crude axe, galera Que ele faz com duas pedrinhas, uma fibra de planta e um stick Eu vou fazer um pra mim e um pra vocês, ok? Ok, faz mais Passa pra gente Ó, pronto, crude axe E aqui tem outro, ó Toma no poque Esse daqui é o seu Ó, toma, pocão Esse daí é o seu Que legal, ó, gente Amarrou ali, ó É, então, ó Toda aquela fibra da planta A gente usou o capim, velho Pra agarrar o capim na pedra, pocão Vai soltar esse daí uma hora, meu irmão Amarrou a fibra Aê, nice Bom, Iago, ó Agora nós já temos pelo menos a pedra amarrada com o capim no graveto E eu vou fazer a picareta também Calma aí, ó Pera aí, ó Eu vou fazer uma pra mim Ok, fiz a minha Pocão, eu tô fazendo a do Iago E agora a sua, pocão Ai, meu Deus A cabeça da picareta vai sair fora Olha lá Toma aí, ó, pocão Toma aí, Iago Olha o remédio de mato Remédio de mato Vai dar um problema E daí, o que que a gente faz com esse remédio de mato, pocão? A gente bate aqui na pedra Tá, só que tem um porém Quebra a pedra Olha aí Eita Ó, ó Você pega mais pedra do chão É isso que muda Você quebrou Você traçalhou a pedra, mano, porra Não adianta, tá vendo que tudo dropa pelas metades, velho Dropa pedaço das coisas Por quê? Quem tá usando picareta de pedrinha, pocão, né? Nem de pedra ainda, meu irmão Segura aí, velho Vai segurando o esquema Meu irmão, onde que eu me enfiei? Dá pra voltar? Não, pocão Dá, mano Os dinossauros precisam de nós E o que que nós vamos fazer? Já que essa picareta, galera Quando a gente quebra com ela Ela não dropa pedra Ela dropa as pedrinhas que a gente tá pegando do chão Nós precisamos evoluir, velho Evoluir pra... Evoluiu E agora o dinossauro surgiu E agora o morro, então A gente vai pegar osso, pocão Então, ó A gente usa essa daqui pra quebrar o osso, tá vendo? Tô vendo Ah, ó aqui, ó O maninho, o maninho fez uma pergunta aqui pra mim Aqui no fone de ouvido, meu irmão Fala aí, poc Tem minha ferramenta de pintar aqui? Não, não tem, pocão Não tem Ela ficou no primitivo Pocão, esse aqui não é primitivo É dinossauro, velho Mas eu queria desenhar os bracinhos curtos na parede Pocão, um dia os bracinhos curtos aparecem Mas por enquanto eles não aparecem Os bracinhos curtos vão voltar, pocão Já aproveitamos pra gente fazer o osso, velho Porque nós agora podemos fazer uma picareta de osso Ó, eu já vou evoluir aqui, ó Pra picareta de bone... Não, mas precisa de bone charge Gente, picareta de osso É a mesma coisa de bater a canela na pedra, filho Para, não funciona, não Pocão, dá sim Eu só não sei Eu só não sei Ah, eu preciso fazer ela na crafting table, vai Nós precisamos fazer uma crafting table Você sabe como é que faz uma crafting table aqui no mapa? Já tá tudo diferente Eu não tô entendendo nada Nós precisamos colocar... Olha só, velho Tem que pegar madeira e colocar um bloco de ferro no meio Pra fazer uma crafting table, pô Não, mas no final vai ser uma crafting table bolada? Não, é a crafting table normal do Minecraft Meu Deus do céu Isso é pra gente ir evoluindo da maneira certa, velho Bom, pelo que eu tô vendo aqui, Spock Nós precisamos fazer agora a crafting table do mod, velho Se, mano, a crafting table normal tá daquele jeito Eu vou pegar aqui, ó Vai cair, vai cair Não, não vai cair, não Aqui não vai cair, não Você pode usar um machadinho ali de pedra com grama Pô, vocês tão me confundindo, mano Cada hora vocês me extraem num mundo diferente, mano Aqui é vários mundos, né, mano Pô, que você evolui numa série e desevolui na outra, né, velho Eu tô voando de espacial foguete E você tá agora aqui fazendo eu vestir roupa de pele Ó, olha só o que eu fiz, velho Se eu pegar e colocar o meu machadinho que eu fiz, o Crude X Com uma madeira bruta Ele vai fazer um shopping block, velho Então aqui, ó, pra que serve esse shopping block, velho? Pô, mas a gente precisa determinar o lugar aonde a gente vai fazer a nossa... Não, aí agora a gente precisa... Mano, subir no Monte Everest ali, ó Não, eu gosto desse lugarzinho aqui também É bonitinho, hein, velho Vocês querem fazer algo diferente ou podem fazer a nossa casa aqui, ó, nesse buraco, mano? Não Eu tô batendo remember Né, mano, eu acho que é melhor a gente fazer numa montanha, um lugar alto Um lugar diferente aqui, velho Mas eu gosto daqui também Eu tô gostando aqui desse cantinho Eu tô gostando daqui, tá lembrando? Ah, então faz aí, estabelece a base aí Ó, o que que eu fiz, galera? Eu coloquei então um shopping block agora no chão Pra poder começar a fazer a crafting table desse mod aqui, velho A crafting table desse mod, ela se chama work table E pra fazer a working table, nós precisamos colocar uma madeira bruta e um bloco, um meio bloco em cima E pra fazer o meio bloco, nós temos que colocar na shopping e bater seis vezes nela até virar uma madeira Pera aí Caramba, põe aí então Ó, vamos lá Olha só o que ela mostra Se for batendo, opa, ali ó, ela vai batendo até virar um bloco, tá vendo? Caramba Agora a gente coloca o bloco aqui de novo E daí do bloco, ele vai virar meio bloco, ó Bati, pronto Ó, caiu aqui, botão Não é até Pix, mas que tecnologia Olha que legal, verdade Isso é serragem, eu espero Então é essa aqui, ó, aqui ainda, ó É serragem, Pocão Ah, que legal Pode, pode, madeira Pocão, tecnologia, nós só tão batendo em cima da madeira ali com o negócio, né? Né, que hoje em dia isso daqui é coisa que a gente não se vê à toa aí Ó, agora que a gente já tem então agora o meio bloco Eu acho que eu já consegui fazer a crafting table, velho Então aqui, ó O work table Ah, é, até que tem Pocão, depois a gente reorganiza tudo aqui Não é, galera, não é a madeira primitiva, é dinossauro, velho Mas nós tá, tá remembando, né, Pocão? Tá TBT É, daqui a pouco o que o sudo vai aparecer aqui A gente fez o TBT, velho, da série Não é a série, mas é o TBT dela, né, Pocão? Então agora que a gente tem a nossa crafting table Agora nós já conseguimos fazer umas outras coisas aqui dentro do mod O que tá fazendo aqui agora é a nossa picareta de osso, velho Olha que legal, Pocão, como funciona a crafting table, velho Reconto, me mostra Vem cá, vem cá pra você ver Você tem que colocar os itens em cima, velho Um por um, né, mano? Você vai posicionando aqui, ó E pim, vai na chulipa, velho Ô, TT, você viu que aqui embaixo é pra guardar, né, ó Ó lá, ó Vai pondo aqui, ó Tá vendo? Mas tem espaço de guardar também Tá um pouco pequenão na minha mão, olha ali Só que antes disso Eu preciso fazer agora um hammer, velho Um crude hammer Pra poder bater aqui e fazer funcionar Deixa eu ver se eu tenho aqui aí É, são duas pedras, um stick e uma plant fiber Então a gente vai fazer aqui, ó O hammerzão e vamos bater aqui, ó Pronto! Olha aí, Pocão Pega a picareta de osso pra ti, mano Aí, ó Posso minerar? Vai trabalhar, menino Tenta pegar agora um bloco de pedra, Poc Peraí Vai, vai Vai que você consegue, Poc Aí, boa! Conseguimos, mano Ó, a picareta de osso, galera Diferente dessa picareta normal Ela dá uma porcentagem Ela tem uma porcentagem de dropar pedra, Poc Pra gente poder fazer as outras coisas Iagão, vou fazer uma de osso pra ti também, beleza? Faz uma aí pra gente trabalhar, né, meu irmão? Ó, Iagão, ó Toma aqui, ó Osso com osso Coloquei aqui em cima Pimba, pimba, pimba Martela, martela o martelão, né, Iagão? Martela aí Martelei o martelão Agora você pode sair pra pegar as suas pedras Não, agora vamos trabalhar O que é a próxima agora? Tá, e Pocão, eu preciso fazer A próxima é fazer a minha, né Que eu já fiz a sua e do Iagão Aqui, ó, pedra pra você Ainda Ah, você já pegou quatro pedras? Já Só que eu já tô com mais de 64 pedacinhos Nossa A gente tem que fazer um baú pra guardar as coisas, ó Essa daqui é outra? Lime? O que que é isso aqui? Essa daí Tipo, a mocha Ela é do Pairotec É limestone, Iagão Limestone? O que que a gente faz com isso? Eu não sei Mas depois a gente vai aprender tudo Opa, dropou um bloco de lime, tá vendo? Vai guardando, vai guardando Pocão, não vamos quebrar toda essa nossa caverna aqui, não Porque Ah, se bem que podemos minerar ela, assim Pra conseguir o máximo de pedra possível, velho Vamos lá É só a gente não tirar o formato, entendeu? É, isso Eu ia falar pra gente não minerar aqui Porque eu não queria estragar a nossa caverninha Porque ela é até simpática, né, Pocão? Não, ela tem o sentimento, né? Ela tem o sentimentinho dela E olha que legal, família Então agora a gente já evoluiu Evoluiu! Vamos pra era do osso Já estamos pegando osso já aqui Começamos na pedra, no... Uma rada no... Na grama? Nossa, boa, Poc Aí, ó, já temos 11 pedras, velho Tipo que evolução temos 11 pedras Não é, mano? Tipo, qual foi, meu amigo? Nós evoluímos Estamos evoluímos de pouquinho em pouquinho Só que o realmente que a gente precisa fazer, ó Vamos tentar ver se a gente encontra um fóssil aqui Porque eu queria mostrar pra vocês Ó, Iagão, ela tá pegando o Gasp isso aqui? Normal? Pega, pega, pega normal, ó E caiu até um monte, ó Tudo Boa O que a gente precisa fazer, Iagão Pra começar a trazer os dinossauros de volta É encontrar um fóssil, quer ver, ó Eu acho que nessa caverna aqui Pode ser que tenha alguns fósseis aqui do lado, né, Iagão? Ah, tem um aqui embaixo já, meu parceiro Ah, sim, ó Ah, mas dá Dá pra descer lá não, meu irmão Dá sim, ó, galera É o que vai dar Aqui, ó Isso daqui são os fósseis Pra gente, aos pouquinhos, trazer os dinodinos Bracinho curto, como diz o Poc Bracinho curto Mas olha só pra lá, tá escuraço Não vai entrar não, Iagão Não, é verdade, acho que é bom a gente fazer uma tocha Pra dar uma iluminada aqui Tá muito escuro, meu irmão Ó, família Pra gente poder pegar esse fósseis de dinossauro Não é só eu chegar e minerar ele Tem todo um tratamento que a gente precisa fazer Nós precisamos fazer um item chamado Bandage, né, Iagão? Placer and Bandage Ó, Placer and Bandage E pra fazer esse Placer and Bandage Nós precisamos fazer papel e lã Lã é muito fácil, a gente já tá acostumado, né? Pega algumas teias de aranhas e coloca aqui O mais complicado de todos é fazer um papel, velho Porque fazer um papel nós vamos precisar fazer um item chamado Crude Drying Nós precisamos fazer um Plup, velho E um Plup nós fazemos dentro de um Soak Pote, velho Que a gente coloca uma cana de açúcar e água embaixo, mano E daí ele vira um Plup, velho Só que aí a gente pra fazer um balde... Nossa, aí é isso aqui Não é mais fácil bater no que o edificador? Pocão, aí você já entendeu aonde essa série vai nos levar, né, velho? Porque criar um dinossauro não vai ser tão fácil que eu tenha te imagino Mas posso falar um lado positivo de tudo isso daqui? É, Pocão Que aqui todo mundo aprende, meu irmão Ai, ai, ai Pocão, fala pra mim Vem em mim Vai vir aprendizado, Pocão Mano, aqui é aprendizado feliz, mano Aqui você aprende as coisas rindo Pocão Desceu todo mundo Como é que tu sobe lá, Dino? Subi na água aqui, ó Eu posso fazer o Flint and Tinder? Hum, Pocão Eu gostaria de fazer errar Então vamos subir Nós precisamos encontrar... O que que é o Flint and Tinder, galera? Nossa, mas demora um ano subir essa água Nossa, tá, mano Essa água aqui tá Vou falar pra vocês, meu amigo 20 minutos depois Eu sei que tá escuro, galera Por isso que a gente quer fazer um... Todo equipamento pra fazer as tochas aqui Só que antes eu vou aproveitar pra fazer uma pazinha de... De pedrinha aqui Pra gente poder ir atrás de pegar um Flinter E aí, vocês me perguntam Poc, você acha que é fácil fazer tocha aqui no jogo? Não é não, galera Não é só graveta e carvão, não, viu? Não, é muito mais difícil, Pocão A gente precisa achar um Flint Depois que a gente achar um Flint, galera Nós vamos precisar fazer esse item aqui, ó Ô, cuidado que os magrelins tá vindo Tem uns esqueletos ali do lado Pocão, peraí, peraí, tô indo Ai, ai, tô ouvindo barulho Nossa, Pocão, já deu Convém, meu irmão Vambora, vambora Vambora, vamos procurar o Flint Mas, ó, galera A gente precisa fazer esse Flint É esse aqui, ó Flint and Tinder Só que pra fazer um Flint Shard Nós precisamos fazer um outro item Do item... Pocão, acho que a série tem que chamar O item do item, né, velho É claro Então faz o item Galera, eu vou falar pra vocês que é bom, né E com o item ninguém vai esquecer É bom ver, é, mano Sebo nas canelas, meu amigo Aqui, ó Achei, achei Eu achei Flint, mano Mas tem um creeper Sai daqui, homem Você não vai impedir dos dinodinos voltar, velho Você não vai ser a... Ah, nossa, mano Explodiu tudo Será que pegou o Flint? Aí, ó, até caiu aqui, ó Dropou aí, Iago Eu acho que caiu aqui, ó, Flint Não é... Ah, não, é... Nossa, não, não Nossa, caiu não Caiu pedaço de areia Gente, caiu pedaço de areia Não caiu o Flint, velho E ele explodiu Nossa, a única chance De conseguir alguma coisa Galera, eu tenho uma má notícia Fala Quando a gente quebra Flint, dropa granite Or, velho Não, não é possível Não, deve ser porcentagem Porcentagem Não, cadê a minha pá? Eu fiz a pá pra gente Escavuscar aqui, ó Ah, lá, lá, lá É com a pá É com a pá, mano, ó Você escavusca a pá Tem chance de dropar um Flintzinho, velho Escavusca Escavuscando? Tô escavuscando, Pocão Mas você tem que confiar em mim, velho Olha o subivino Olha o subivino, meu amigo Segura Segura Cuidado, Iago, mano Que isso, meu amigo Isso daí foi na trairagem Você viu, né? Ele veio por trás Você tá doido, mano Essa é a noite do mundo primitivo aqui, velho Nossa, mano O dia que tiver um dinossauro Vou fazer ele comer um Creeper Anota aí, Pocão Minha meta de vida é fazer um dinossauro comer um Creeper Não, vai pegar o... Só que daí, né Vai dar... Vai dar ameazinha nele, né? Ó, galera Peguei quatro Flintz Já tá bom? Já tá bom Sai daí, velho Vambora, vambora, vambora Pocão Sabe como você luta com esses bichos, hein? A gente pegou pedra Não foi à toa, mano Sai daqui Pedra nele Taca pedra, taca pedra, Pocão Tem alguém que tá com pedra em mim, velho Ali, ó Não é esqueleto Foge, foge, foge Pela sua vida Toma pedrada Toma esqueletinho Nossa, mano É flecha pra tudo que é lado Mas ele morre, mano? Tomando pedrada? Eu acho que a pedra deve dar... Pô, acho que um de dano Ah, não Perdi os itens, velho Iagão, Iagão Eu não lembro onde eu morri, velho Vou pegar Tô capturando os itens e tudo Você pegou? Você pegou, Pocque Potter? Até pega que eu vou morrer Vou nessa Aqui, ó Cheguei na casa Cheguei na casa Ai, Senhor Jesus Ai, tô aqui Vem, Pocque Eu protegi Nossa, tô tentando sobreviver na primeira noite Socorro Nossa, meu Deus Taca pedra aqui nos bichos, velho Meu Deus Você tem um tanto de bicho dentro de casa Não, 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 não Nossa Meus itens, ficou tudo lá fora Galerinha do bem, velho Galerinha do bem Vem sobreviver Eu peguei tudo Eu tô pegando aqui os itens Tô indo, tô indo Cadê? Pocque, você pegou os meus itens Eu peguei, mas Tá complicado Ai, que susto, Iago Nossa, o corpo era aqui Olha o corpo Joga aí pra baixo Galera, eu tenho uma ideia Pera aí, eu já sei onde a gente vai sobreviver A primeira noite aqui na série, velho Não vai ter nem como sobreviver dentro de casa Ah! Não, vou morrer Ai, ai, não morri não Ai, que é isso, pô Pronto Lá, 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 ó Pocão, a gente vai sobreviver, sabe o que? Casa na árvore Homens primitivos, quando se sentia primitivado, velho Eles iam... Eu vou morrer Eles iam pra onde? Pra casa na árvore Aqui, ó Não, sai zumbi Sai daqui Pocão, pocão, pocão Pera Dá a tepinho aqui Ah! Morri na árvore, velho Nossa, pior que perdemos todos os itens, então Não, tá tudo comigo, eu peguei Mano, eu reencontrei o burro do Pocão, velho Eu vou subir nesse bichinho aqui E vou lá pegar meus itens de volta, velho Caramba, ele pegou um monte de itens em segundos Vai o burrinho, mano O burrinho tá me salvando, Pocão Eita Vai, burro Subi Ele não consegue pular Aqui, ó Pocão, já sobrevi aqui, ó Pronto, velho Eu fiz a minha casa na árvore, galera Aqui nenhum monstro entra e dá pra sobreviver a primeira noite Tem TP pra cá também, Pocão Vamos lá, vai, pô Cheguei Meu Deus, o que você trouxe aqui? Caramba, mas peraí O negócio tá apertado, hein, mano Mano, é aqui quem tiver... Tá apertado Aqui quem tiver sobreviver a primeira noite, eu quero Não, não, não Eu saí na cadeira aqui no esconderijo, cara Quem foi? Não, Iago O que é isso, mano? Eu caí da... O que que eu tô te ganhando? Oculto, a bola flechada, velho O esconderijo e sai fora, mano Nossa, foi horrível, velho Você quebrou o esconderijo, Iagão Aqui, ó Tem outra aqui, ó Aqui, ó Vem comigo, vem comigo, vem comigo Iagão, não pode quebrar o esconderijo, não, velho Peraí, eu não fui, não Alguém que quebrou o esconderijo e deu no pé Aham Sei Pronto, ó, Iagão, Iagão, Poc Vem, vem pra cá, ó Fiz, refiz o esconderijo de novo, velho Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá dentro? Não, mas tô quebando Mas é pra ter mais espaço de sobrevivência Ah, vai ter espaço, vai ter espaço E, ó, galera, pronto Homens primitivos sobreviveram na primeira noite Por causa da... Ó, homens primitivos, a Tarzan Mas é isso, família Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Se vocês quiserem a continuação da série Minecraft Dinossauros Deixem muitos joinhas Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou Falou Falou